Antes de entrar essa cúpula, nós estamos buscando o resultado. Conte o papai do nosso, que Deus nos abençoe e um bom final de semana para todos vocês. Conte comigo, estarei sempre feliz. O gabinete de 25, minha residência na rua do Rio 20. E vou abrir meus fritórios desse mês ao lado do mercado, que vem para trás. Conte comigo, muito obrigado. Boa tarde, bom dia e bom dia. Muito bom. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela presença. Queremos praticar o nosso tempo. Obrigado.